Oi Vitinha, tudo bem meu amorzinho? Vamos hoje de mais um vídeo de acabados, porém o vídeo de acabados de hoje é da Dona Abelha Rainha, né? Amamos a Dona Abelha Rainha e hoje eu vou mostrar pra vocês produtos que eu usei até o fim, tá? E vou falar aqui qual que eu compraria de novo, se eu não compraria de novo, tá bom? Então senta aí meu amor, deixa um like e se inscreve aqui no canal, tá? E vamos começar esse vídeo. Bom, tem uma sacola aqui cheia de coisas, olha só, cheia de coisas, gente, cheia de... Vou deixar o lixo aqui do lado que eu vou já jogando do lixo. Bom, vamos começar... Pelo começo, mentira. Vamos começar por esse creme maravilhoso que acabou faz um tempo já, inclusive tem muitas coisinhas aqui que acabou e eu tenho um bom tempo, só que eu fui juntando pra poder ter bastante acabados pra poder mostrar pra vocês, né? Pra poder não ficar tão curto e também não tão longo, mas esse daqui é um deles que eu usei já faz um tempinho que acabou e eu usei até o final e eu amava esse creme, sério. Vou comprar outro com certeza, que é aquele Desmaia Cabelo de status de banana e queratina. Muito top, muito bom esse produto. Vou comprar de novo porque ele é muito maravilhoso, dá muita diferença no cabelo. Tem vídeo dele aqui no canal, só seguir a playlist da Abelha Rainha aqui, ó, que vocês vão ver vídeo dele. E ele é muito bom essa máscara, então com certeza eu comprei dele de novo. Uma pena que acabou, porque eu amei ele. Um creminho que ainda tem uma rapinha aqui, vou usar, é esse de mãos, ó, lembra dele? Daquela linha Biomas, ou Biomas, não sei como é que fala. Creme hidratante para as mãos, quem lembra dessa linha aqui? Eu usei até o final, é uma linha que ela rende muito, gente, sério. Ela rende demais e eu usei ele até o final, a última gota aqui agora, muito cheiroso. Caraca, muito cheiroso, muito cheiroso. Eu nem sei se ele ainda tem na revista, tem gente? Nem sei se ele ainda tem lá. Eu sei que eu amei tanto esses cremes de mão deles, que eu compraria outro sim. Se tiver na revista, eu vou comprar outro sim, porque ele é muito bom. Ele rende muito, porque ele é meio siliconado, sabe? Então ele espalha bem a mão e rende bastante. Então eu amei esse creme de mão, sou viciada, você sabe que eu sou viciada nisso. Eu adorei. Entendo na revista e vou comprar de novo com certeza. Outro produtinho que acabou, mas esse eu acho que eu não compraria de novo, porque eu não gostei tanto dele. Eu gostei dele, mas assim, não tanto a ponto de querer comprar de novo. Eu compraria outra coisa no lugar. É essa água micelar aqui, 7 em 1. Ela é ótima, gente. Ela é ótima. Ela tira muito bem a maquiagem. Ela é muito boa. Mas eu, conhecendo outros produtos e tendo que testar sempre outros produtos, eu não compraria outra peça não. Eu gostaria de ter outro produto novo, entendeu? Diferente de quê? Tem uns esfoliantes da velha rainha que eu compro todo mês. Acabou, eu compro outro. Ele já não compraria não. Ele é bom, ótimo, maravilhoso. Mas eu não compraria porque eu daria lugar em novos produtos, sabe? Eu não me apeguei. Pronto, essa é a palavra. Eu não me apeguei nele. Então acho que é por isso que eu não compraria outro, tá? Mas ele é bom, sim. Ah, esse foi delicioso. Compraria com certeza. Esse que me viu na época, inclusive, foi a Cintia. Que é aquela linha de casa, ó, energia. Ele acabou. Vocês estão vendo que acabou? E eu amei. Esses borrifadores, assim, eu sempre guardo. Eu não jogo fora, não. Tudo que tem borrifador eu guardo. Porque eu sempre preciso pra molhar alguma coisa. Molhar esponjinha, né? Inclusive, eu vou usar esse daqui pra isso. Pra molhar esponjinha quando eu for fazer vídeo de make pra vocês. E ele é maravilhoso, gente. O cheirinho que a casa fica. Todo mundo que veio, que tava com esse cheirinho na sala, perguntava que cheirinho que era. É um cheirinho muito chave, muito gostoso. E eu amei, sim. Inclusive, o sabonete também tá acabando. O sabonete também. Eu ganhei ele e o sabonete juntos, de mão. Ele tá acabando, mas porque a gente se amou, né? Porque a gente não tava sempre precisando. Outro que foi muito amor. Eu já perdi as contas. Chegou um agora pra mim esse mês. Então, eu acho que é o quarto ou terceiro que eu tô usando. É o sabonete da Knew. Esse eu me apeguei. Sabe quando você se apega que você quer comprar sempre? É isso que eu tô querendo te explicar. E esse produto aqui, eu também me apeguei nele. É uma coisa que já virou rotina ter ele. É uma sensação que ele tá na minha pele. O cheirinho dele eu gosto. A limpeza que ele faz. Então, é um produto que eu sempre vou ter. Sempre vou querer comprar. Esse acabou, mas já tem outro lá no banheiro que eu tô usando. Inclusive, quem indicou ele pra mim foi vocês. Aqui, ó. Outro dele. Tá vendo? Acabei de deixar outra embalagem, ó. Então, eu tô indo pro meu terceiro. Tá no banheiro é o terceiro. Então, aqui eu tenho dois, ó. Tá vendo? Tô falando que esse negócio vicia. Outro amorzinho que eu sou muito viciada. Eu tenho um que tá na metade já. Já tá acabando. Mas ele é meu amor da vida. Vocês também sabem. Tem vídeo dele aqui no canal. Eu sempre tô comprando ele. Sempre tô usando ele. Que é a linha Time da área dos olhos. Ó. Já faz um tempinho que acabou. Esse daqui, né? Mas eu sempre tô comprando. Esse daqui acho que é o meu quinto que eu uso. Que é um produto também de apego. Na marca da Velha Rainha. Que eu já peguei. E ele faz parte dessa lista de produtos. Então, eu tenho outro. Tá lá. Tá na metade. Tá. É um produto que eu também sempre vou querer ter. Na minha bandadinha de skincare. De cuidadoso com a pele, tá? E esse acabou. Ele rende, viu? Ele rende muito. Dá pra muitas aplicações. Ah, e vamos falar um pouquinho desse gel, amiga. Bom médico. Já o foge com 12 ervas. Ó, também da abelha. Eu gostei dele. Mas também não me apeguei. Tá? Eu prefiro mil vezes. Como eu sempre falo aqui. Aquele rosinha. Aquele, é... Gel massageador térmico. Acho que eu sempre falo o rosa. Que serve pra muitas coisas. Aquele lá resolve muito comigo. Esse também é bom. Também vi resultados com ele. Mas eu não me apeguei nele. Tá? Eu acho que o outro gelzinho. Aquele rosinha é melhor. Tem mais efeito na minha pele. Nas minhas dores. Mas, inclusive, hoje a gente acordou com uma dor horrível aqui, ó. Eu acho que eu durmo de mau jeito, sabe? Pegando aqui no pescoço. Até aqui nas costas. Caraca, tá doendo muito. Então, eu gostei dele. Mas eu não me apeguei. Não compraria outro. No lugar dele, eu compraria o meu rosa. Que eu uso mais. Que eu gosto mais. Ah, esse daqui virou uma paixão, né, amiga? Esse daqui virou... A minha meta desse ano. Você sabe. Quem me segue no Instagram também vai saber e falar. Que é esse creme firmador para os seios. Já tem um cheio lá no meu banheiro. Não parei de usar. Continuo o meu tratamento. Porque eu quero ficar igual a gente do Joutuazinho. Maravilhosa. Tem vídeo aqui no canal explicando para vocês a minha experiência com esse firmador de seios. Que também deu uma aumentada nos meus seios, tá? Tem vídeo aqui no canal. Tá aqui nessa playlist da abelha rainha. Só procura aqui na playlist que vocês acham. E eu comprei outro. Tá no meu banheiro. Eu sigo usando. Eu uso duas vezes ao dia, de manhã e à noite. E eu amei. Esse aqui acabou essa semana. Inclusive, eu usei até o final, até a última gota da gota da gota. E já segui com o outro, né? Já comprei o... Quando eu acabar aquele do banheiro, eu também quero comprar até o final do ano. Eu vou estar usando esse negócio aqui. E por último da abelha rainha, temos esse daqui. O gel dental alito fresco. O gel branqueador. Eu falei para vocês que eu gosto muito dele. Pela praticidade dele. Ele não faz coisas espetaculares. O dente é super branco. Mas eu gosto dele por ele ser pequenininho. Por ele caber na bolsa fácil. A gente que usa o aparelho tem que sempre estar andando com creme dental e escova de dente. Então esse daqui é bom que ele cabe em qualquer lugar. Entendeu? E por isso eu estou sempre comprando. Esse daqui acho que é o meu quarto, quinto que eu uso. E agora eu estou usando de carvão. Porque eu estou apaixonada também no de carvão. Entendeu? Ele é um produto, sim, que eu gosto pela praticidade dele. Principalmente depois que eu comecei a usar o aparelho. Ele é muito prático para carregar em qualquer lugar da sua vida. Até dentro do seu tênis ele cabe. Esse frasquinho aqui eu vou usar. Eu vou lavar bem ele. Jogar para quente e tudo mais. Para eu colocar aqui um olhinho da abelha rainha que o meu dosador quebrou. Aquele olhinho da Renovil. Eu vou colocar aqui dentro. Porque isso daqui dá para pingar, né? Aí dá para pingar no rosto. Então vou reutilizar também essa embalagem. Aí eu tenho dois produtos aqui que não são da abelha rainha. São da Luzes. Mas eu sempre compro junto com a abelha rainha. Então é meio que primas para mim. Como elas acabaram. Eu não tenho muitos produtos da Luzes para fazer acabados. Eu vou falar aqui já, tá? Um foi o sabonete. Esse sabonete maravilhoso da Luzes. Que é esse sabonete acne. Olha só. Tem um sabonete. Tem também o gel esfoliante. Tem a máscara dessa linha acne. E eu amo esse sabonete. Ele é muito top para quem tem aparelhoso. Para quem tem acne. Ele seca tudo. Ele é muito maravilhoso. E eu comprei. Na época eu lembro que eu comprei junto com as coisas da abelha. Uma a Marcella tinha me dado. E depois eu comprei. Que foi esse daqui. E só tá sem o dosador aqui, ó. Sem o pump, aliás. Porque quebrou. Mas eu amei. Paixonei nesse sabonete da Luzes. Muito bom. Da linha acne. E o outro que eu gostei bastante. Que na época que me mandou foi a Marcella. Foi esse óleo corporal de ameja negra. Usei até o final. Porque ele foi muito amorzinho. Eu amei o cheirinho dele. Eu lembro que eu usei ele. Tava um pouquinho frio em São Paulo. Um mês frio em São Paulo. E ele me serviu muito. Porque eu amo usar óleo. Principalmente na época de frio aqui em São Paulo. Que a nossa pele fica muito ressecada, né? E ele me salvou muito. Então, mais um produtinho da Luzes aí. Que eu indico pra você. Ah, meu amor! Esses foram os acabados da Dona Abelha Rainha, tá? Se você gostou, nós quer a gente avaliar. Deixando muitos likes do amor pra mim. E se inscrevendo aqui no canal. Porque a gente sempre vem com vídeos da Dona Abelha Rainha. É bom pra você que tá conhecendo a marca. Que tá começando a revender. Que tá começando a comprar, a testar. Segue a nossa playlist aqui de vídeos da Abelha Rainha. Pra você ficar por dentro de tudo que eu falo aqui nesse canal. Um beijo, meu amor. Nesse coração mais lindo do mundo. Se vê amanhã. Amanhã saremos aqui os novos juntos. Com novidades. Tá? Com novidades. Só pra vir com mais uma marca de acabados, hein? Então se inscreve aqui no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Um beijo.